Bom dia, Kleber França. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no Boletim Diário desta sexta-feira. Em atendimento pelo 181, a denúncia que foi feita relatando uso indevido de reserva legal para atividade agrícola. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Umarama constatou realmente o fato que resultou em uma multa no valor de 15 mil reais ao produtor por utilizar uma área de pouco mais de 3 mil metros quadrados de forma indevida, viu Kleber? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Boletim Agrobande. Exatamente, Amaro, nesta última semana, policiais ambientais também compareceram na propriedade no município de Barbosa, Ferraz, onde foi constatado o crime ambiental contra a flora. O autuado aí realizou o corte de vegetação nativa em área considerada de preservação permanente. As margens ali de um rio, ele não tinha autorização do órgão competente. Foi multado em 10 mil reais. Multa salgada, hein? Confira agora os preços no mercado agrícola. Vamos conferir também o tempo, como fica a previsão, de acordo com o Instituto CIMEPAR. Nós ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. O Boletim desta sexta-feira fica por aqui. Novo encontro amanhã às 7h45 da manhã e no domingo às 8h da manhã. Tchau, tchau. Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.